Fernando Mendes celebra este ano, 15 anos à frente de O Preço Certo. Durante a emissão especial transmitida ontem ao final da tarde, foram várias as figuras públicas que deixaram uma mensagem ao ator e apresentador. Fátima Campos Ferreira contou uma história emocionante que envolve o seu pai. Estar à frente de um grande ator, essencialmente é um ator, de um homem bom, de um homem tão generoso, amigo e divertido é um enorme privilégio, começou por dizer a jornalista do canal público. Eu quando penso no preço certo, lembro-me sempre do meu pai. O meu pai era um homem que, já não está entre nós, e que não valorizava muito a televisão. Era um homem que tinha preocupações de conhecimentos mais profundos, mas que, nos últimos anos da sua vida, eu o encontrei várias vezes a ver o teu preço, acrescentou Fátima Campos Ferreira, lembrando o momento quando perguntou ao pai por que assistia ao programa. E um dia perguntei-lhe, papá, por que é que está a ver o preço certo? O papá nunca gostou de televisão. Muito menos assim de concursos, e ele respondeu-me uma coisa que eu jamais esqueci, que acho que é a melhor homenagem que se pode fazer, sabe-as por quê? É que naquele programa, neste programa estão lá as pessoas verdadeiras, autênticas, as gentes que fazem o país. Eu gosto de ver aquelas caras. Foi assim que ele rematou Eu Gosto de Ver Aquelas Caras. Não podia gostar mais de ti, nem do teu programa, porque essas caras que estão aí são portuguesas, são meus co-cidadãos, e são verdadeiros, autênticos, Fernando. Parabéns, concluiu a jornalista. Ao longo do programa, foram mostradas imagens do casting de Fernando Mendes para o preço certo, bem como mensagens de muitas personalidades conhecidas do público. .